No próximo domingo, o número de jovens entre 16 e 17 anos que vão às urnas pela primeira vez será menor em relação às eleições de 2010. Mas aqueles que tiraram o título querem provar que quantidade não é sinônimo de qualidade. Mais conscientes depois das manifestações do ano passado, os eleitores de primeira viagem dizem estar prontos para decidir o destino do Brasil. Esses estudantes têm 16 anos, não tinham a obrigação de comparecer às urnas, mas sabem que o título de eleitor é um documento importante que pode fazer a diferença na vida deles e de toda a população. Eu acho que o voto é muito importante porque é uma forma pacífica e democrática, já que a gente lutou tanto, já que lutaram, na verdade, tanto tempo para conseguir isso. Então, acho que agora é hora de aproveitar esse direito e tentar mudar o país da melhor maneira possível, através do voto. A melhor forma de conseguir melhorar o nosso país é com o voto. Então, já que ele está tão necessitado de pessoas que estejam participando mais ativamente, eu falei, então por que não tirar? Então, eu já me adiantei e já tirei meu título para aproveitar também que eu fiz 16 e já peguei ano de eleição e já votar. Com a chegada da eleição presidencial, essas discussões dentro da escola se tornaram mais frequentes. Eles garantem que analisaram bem cada candidato para fazer a melhor escolha. Isso reflete a maturidade desses meninos, que apesar de terem apenas 16 anos, eles já têm uma consciência e uma iniciativa política que dá uma lição até em muitos adultos, eu acredito. Eles querem participar do Brasil, da política, desse momento. Então, isso é muito bacana. Apesar do interesse desses estudantes, um dado interessante divulgado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é que este ano caiu 30% o número de títulos de eleitores tirados por jovens entre 16 e 17 anos, em comparação com a eleição de 2010. Há quatro anos, eram 2 milhões e 390 mil eleitores nessa faixa etária. Em 2014, a quantidade caiu para 1 milhão 630 mil. Tem alunos que realmente acham que agora esse não é o foco, né? Que agora o meu foco é outro, não consigo dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? E estão realmente pensando mais em vestibular. Mas acho que grande parte deles se envolve, sim, com política e tem prazer nisso. Esses estudantes que se reuniram para o bate-papo participaram das manifestações no ano passado. E foi isso também que ajudou a despertar essa consciência política. Não vi aquela coisa do gigante acordou, saímos do Facebook, foi bastante emocionante. E foi quando eu percebi que era a juventude que ia fazer essa mudança. Então foi um fator crucial, um X da questão que trouxe para mim de volta essa tona, trouxe a tona para mim a política. Então foi crucial para esse estado que a gente está alcançando hoje. As manifestações foram ótimas para conscientizar a população. Mas, claro, não teve nenhuma mudança a curto prazo, mas a população tem se conscientizado. Então, acredito que todos já sabem com a melhor representação para crescê-la no governo. E a partir da zero hora desta terça-feira, dia 30 de setembro, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido no Brasil, exceto em casos de flagrante. A regra é válida até 48 horas depois das eleições do próximo domingo. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Luiz Eduardo de Moura. Doutor, muito obrigado por atender o nosso convite aqui e falar com os telespectadores do Banho de Cidade. Boa noite, Márcio. Bom, doutor, por que ninguém apto a votar no próximo dia 5 de outubro pode ser preso a partir da zero hora desta terça-feira? Na realidade, a lei eleitoral tem como objetivo conseguir a maior amplitude de voto possível. Então, ela estabelece que os eleitores que vão votar não podem ser presos, a não serem flagrante de delito, sentença condenatória por crime inafiançável ou ainda por descumprimento de salvo conduto. E com isso, conseguir o maior sufragio eleitoral. Essa regra também é válida para os candidatos, né? Só que eles têm um tempo maior aí de, entre aspas, imunidade a prisões, não é isso? Na realidade, com referência ao candidato, é um pouco diferente. Ele só pode ser autuado em flagrante de delito. E ele não pode ser preso já desde o dia 20 de setembro e vai um prazo até 48 horas após as eleições. E isso existe por quê? A intenção é evitar que, de repente, a prisão seja utilizada de forma política em uma época de eleição, é isso, doutor? A objetividade jurídica do tipo, ela visa com que nenhum dos candidatos, sob a pressão psicológica, pressão de qualquer outro modo, a ponto de tolir a sua propaganda eleitoral. Então, com esse objetivo, existe essa lei, com o objetivo que todos os candidatos tenham direito à amplitude de suas manifestações e os eleitores possam sufragar seus votos. Então, ok. Doutor Luiz Eduardo Moura, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bande Cidade Segunda de São. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. E uma creche municipal em São José dos Campos foi roubada pela segunda vez em menos de uma semana. Na madrugada de hoje, os bandidos arrombaram quatro portas do local e levaram uma televisão, alimentos e até materiais escolares. Ninguém foi preso. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que avalia um reforço para a segurança do local. Disse ainda que as aulas não foram prejudicadas. O Instituto Materno Infantil Maroca Veneziane atende 254 crianças no bairro Alto da Ponte. Já a Polícia Militar, que tem uma base a menos de 100 metros, disse que não teve conhecimento do crime. No próximo bloco, a previsão do tempo para terça-feira e também o esporte. São José vence o Santo André e está a uma vitória da semifinal no Campeonato Paulista de Vôlei. Hora certa, 7h10 e a gente volta em instantes.